Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, esse bagulho tá altão aqui agora mano Tamo aqui hoje pra trazer mais um vídeo pra vocês e dessa vez aí mais um outro vídeo no qual Vou reagir novamente aí, Lil Nas X soltou outro remix aí da música que leva o nome de Old Town Road Que na verdade não tem de old e não tem nada, porque tem 70 mil versões e não tem nada de antiga não, tá ligado? Pra quem não sabe old aí é antiga em inglês ou velha E mano, o bagulho é o seguinte, soltou o remix de Old Town Road juntamente com R.M. Tá ligado? Que parece que faz aí parte do grupo BTS Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui agora só pra ver quem que é Esse Kim Nam Jong é o nome do menino aí, tá ligado? É um sul-coreano rapper, tá ligado? E faz parte do grupo BTS aí Que inclusive vocês pedem bastante, tá ligado? Pra mim trazer mais react aí do K-pop, eu trouxe bastante tempo atrás aqui no canal Então se vocês querem que eu reage aí novamente pela primeira vez aí pelo K-pop, já comenta aqui embaixo Mas enfim, parece que é um moleque bem hypado aí, faz parte do BTS aí mesmo, tá ligado? Eu não escutei muito o BTS, mas vamos escutar o som aí, Old Town Road, tá ligado? E mano, o bagulho tá grande já, ao menos de um dia, já tem quase um milhão de visualizações Tem aí 800 em cerca de 12 horas Então vem com nós e já se inscreve aqui nesse canal Ativa aquele sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá Primeiro link na descrição, vocês já sabem, mano, minha música nova Segundo link também, quase que eu morri aqui agora engasgado aqui Nada mais é do que o meu canal de vlogs E terceiro link, mano, ó, minha loja de sneakers no qual você pode adquirir aí, por exemplo, esse Easy 700 Vanta aí Que eu tô no meu pé aqui hoje, tá ligado? E vamos começar com o videozão aí, porque o bagulho, eu quero ver esse remix aí Não tenho nem ideia de como que vai me encaixar na minha cabeça aqui Lil Nas X e, tipo, Soul Korean Rap, tá ligado? BTS, K-pop, vem comigo aí, ó Então vamos lá, ó, quase 200 mil likes, na verdade, 203 mil likes e não tem quase um dislike Então o pessoal tá curtindo pra caramba O pessoal tem zoado bastante o Lil Nas X porque ele tá soltando um milhão de remix Mas é isso aí mesmo, filho, onde nós achamos a mina de dinheiro, não é que faz dinheiro mesmo Vem com nós aqui e vamos escutar aqui, ó Tá no vigésimo, vigésimo? Vigésimo primeiro lugar do In Alta, vamos escutar Ó, o cavalinho é roxo, né? Eu ia falar rosa Auto-autorizada I'm gonna ride till I can't no more I'm gonna take my horse to the social road I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back Horse like it's attached Addy's maddy black I got the boots, it's like the match Riding on a horse I'm gonna ride till I can't no more I've been in the valley You ain't been up off that porch now Can't nobody tell me nothing Vom metal com o ludo, cara You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing I got the homies in my blood Yeah, happy world of that Yeah, homies made still from Korea Take the bias Riding to the farm Driving on the corn We gon' get some money with my homie And your black dog Can't nobody feel me nothing Nothing You can't tell me nothing Can't nobody tell me nothing You can't tell me nothing You can't tell me nothing Yeah, I'm gonna take my horse To the social road I'm gonna ride till I can't no more Take my horse to the social road I'm gonna ride till I can't no more Ficou diferente Ficou diferente Zero Town Road Show Não sei como é que fala Ficou diferente Gostei, gostei Gostei, gostei Vamos comentar aí Sobre esse som pra vocês aí Zero Town Road Old Town Road Remix Vem comigo aqui Que eu vou falar pra vocês O que eu achei da música agora Já vou ser bem sincero pra vocês Me impressionei bastante, tá? Não vou mentir, mano Que tipo assim É um remix que eu não esperei, tá ligado? Tipo assim Ninguém falou nada Vou soltar um remix com o BTS Literalmente li o NESX Nesse presente momento Mas, mano, é um cara inteligente Ele tá sabendo aproveitar Ele, por exemplo Pegou o Young Thug Juntamente com o Billy Ray Cyrus Então Ele tá meio que reciclando Entre as Não sei se essa é a palavra Que a gente pode usar Mas a música continua em alta Tá no primeiro da Billboard Até hoje, tá ligado? Acho que já se passou Acho que 14 ou 16 semanas Não sei Se não me falha a memória, tá ligado? Mas, enfim Ficou diferente Eu gostei dessa Dessa entrada aí, tá ligado? Desse South Korean rapper, né? South Korean rapper Sul-coreano Rapper sul-coreano aí Aprendi a falar aqui agora, tá ligado? E, mano Ficou legal Vou escutar um pouco mais aí Comenta aqui embaixo Vocês querem que eu reaje aí Tá ligado? Essa questão do BTS aí Do K-Pop Diz que tem umas músicas bem diferentes Eu quase nunca escutei, tá ligado? Já escutei uma música de K-Pop na minha vida Tá ligado? Que é daquele Auguste D Não sei se fala assim Mas ele também faz parte aí Do BTS, se não me engano Mas eu gostei da música Gostei, ficou legal Ficou top Vou escutar mais vezes E vocês? Vocês curtiram? Ah, não é difícil? Ah, Marco Não ficou legal, né? Comenta a opinião de vocês aqui embaixo, mano Já expressa ela aqui embaixo Eu quero saber o que vocês vinha a dizer Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado Já se inscreve aqui nesse canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo De novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais Primeiro link Minha música nova Segundo link Você já sabe Em meu canal de vlogs E ó Terceiro link Butizão Malado do pai aí ó Easy Vanta Chega lá, mano Na maladeza Vem com nós Aquele naipe E tamo junto Tchau 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 Tchau